Fala pessoal, tudo bem aí com vocês? Ramon Santana é pra mais um vídeo aqui no canal e essa aventura vocês não podem perder galera, tá demais, demais, demais essa grande expedição que eu tô fazendo sentido a Nova Friburgo pessoal e eu convidei o meu grande amigo Daniel, mora do local da região que tá junto com a sua família e dedicou esse tempo pra gente fazer um passeio e eles mostrar pra gente o que tem de melhor na região e vocês podem ter certeza que nessa expedição está recheada de aventuras e com muitas surpresas só pra você ter uma ideia, a gente foi no pico mais irado que eu já fui na minha vida pessoal, o pico é muito grande, a montanha é muito grande e a gente conseguiu chegar no topo dela foi mais ou menos uns 40 minutos subindo de moto e cara, recheada de aventuras pelo meio do caminho no final tem uma grande surpresa e vocês só vão acompanhar assistindo por aí então já deixa o like, se inscreve no canal e vambora pro vídeo, Bill! Finalmente encontrei eles Vocês estão bolados comigo? Não! Caraca, ia falar que sim, cara! Quantas horas eu esperando? São duas, quatro horas! Caraca, mano! É verdade, né? Pô, mas cá estou eu, né? Grande abraço! Mas tá tudo bem, graças a Deus agora vamos subir o Caledonis agora eu tô na mão de vocês e o melhor de tudo toma cuidado dela que eu vou tomar cuidado ali da grande Normalmente vou ter a honra A honra A honra na Graísa Tamo junto, vamos junto É quantos minutos de... de... seguindo assim? Então, daqui lá vai dar o que? Rápido tranquilo deve dar mais de meia hora até na baixada pra subir pra subir rápido também 10 minutinhos também sim Tranquilo, pra gente, ó nada bala Vambora? Vambora! Vambora! Vou na nave do amigo Cara, eu vou te falar a XR é muito grande comparando com a Braz muito grande mesmo É, mais bruta, né? Pô, muito! Ela deixa ela mais bruta ainda Quando for subir lá o morro quer ir caminha E ela é maior também, né? Pô, a dele tá muito zero, hein? Tá Bem conservada mesmo Muito bem cuidado Mas em Triburgo as motos é bem cuidada É mesmo? É, Triburgo Aqui, ó Lugar bom pra você comprar carro em motos é Triburgo Mano, eu vou falar com você pra tu preparar uma pra mim aí que eu vou vir aqui buscar Pra você Juro por Deus Eu vou vir buscar uma aqui Porque, tipo, não tem maresia tem nada disso, entendeu? É O pessoal aqui é cuidadoso com as coisas Você vê, você mostra as coisas você vai ver aqui que tá tudo novinho precisa muito cuidadoso Mano, tá show demais essa aqui, mano Tá, mano? Ih! Ih, é diferente, né? É Porque o seu já é o sistema igual ao do meu já é invertido É Caraca Deixa eu sair da rua Aí Hoje em dia na vida do ano Caraca, mano É muito bom Deixa eu passar a marcha aqui Eu tô pegando o jeito Cara A minha moto é muito leve A tua moto é muito mais pesada, mano É É Cara, e tá bem conservada Tá bonitona Eu procurei muita moto Sério? Caraca, aí Sensacional, mano Vou mentir pra vocês, não XR Eu acho que vai ser a próxima moto, hein? 90% de chance Só falta aparecer alguém Se aparecer alguém Eu compro, hein? Mas O amigo aqui, ó Deu, recomendou Né? Falando que Que em Friburgo O pessoal conserva bastante a moto Nossa Fazer curva É muito estranho Ó, botando em mim É estranho fazer curva, cara O peso dela é estranho É diferente Mas, enfim O amigo falou aqui que Friburgo É o ótimo lugar pra você Fazer a sua aquisição, né? Não tem maresia E realmente, cara Uma boa dica Show Talvez eu possa encontrar A minha moto aqui Ao invés de eu procurar no Rio Eu procuro aqui Sabendo que, né? A XR é muito pesada Principalmente na onde eu sou Que é do Rio de Janeiro Aqueles que são mais tranquilos Mas lá no Rio Né? É, que é das 500 Mas vou ser sincero pra vocês, cara O negócio é o nosso sonho, né? Quando fala de sonho Não se discute, meu nome Se o meu sonho é esse aqui E Deus tá querendo Vai ser realizado Não tem jeito Tudo na mão dele sempre Quem diria, né, mano? Quem diria A gente dando rolê junto Finalmente Ficou bonitão Ficou bonitão Em cima da moto, hein? Ai, posso levar? Posso levar? Ó, vou fazer o Pix, hein? Mano, mas a tua tá muito linda, mano A tua moto tá muito linda Tá muito linda Cara, a tua moto tá muito linda Cara... Ela tava com 35 mil rodadas Mandei pouco Andou 1500 Mudou Só trocou o óleo agora Cara, a XR Ela é muito confortável XRE, XRE Não sei como é que vocês falam Ela é muito confortável A postura dela é de putífera, mano Tá ligado? É a postura de putífera, mano E ela, tipo assim Tem um torque Ah, por mais que Acho que o final dela é 150 por hora Mas, cara O impressionante é que a moto Tipo assim De alta cilindrada É média alta, né? Tipo Você tá andando de boa Você tá andando de boa Olha, pra fazer A curva é estranhão, mano Caminha ou deita Que é uma beleza Com essa aqui Tô com maior medo Olha que coisa linda Uau! Mano, a força é totalmente diferente Cara, é absurdo Absurdo Comparando 300 com 160 Tá maluco 160 dá pra você brincar Dá Mais, pô De 300 Sensacional Mas assim Ela é muito confortável Eu achei ela confortável E você Andando nas marchas Assim, pô Eu tô com o qual Terceiro, eu acho Tô andando a 55 Tá de boa Tá meio inconfortável Tá ligado? Andar a 80 Tá tranquilo Aí eu tipo Quero dar uma esticada Ela vai Tá ligado? Ela tem força Respeita, mano Muito top isso Olha isso No meio da estrada, cara Caraca, no meio da serra No meio da serra Que doideira Caraca, só aqui mesmo, mané Quanto tempo que eu não vi de um negócio desse É, rasgando tudo, mané Caraca, deu olhos caracas, mané O cara deu olhos, não acredito Qual foi, cara? O cara deu olhos, mané Caraca, maluco Isso é Rabão Santana, pô Rabão Santana do YouTube Irado, irado, pessoal Tamo junto Jura? Que isso, mano Eu vou chegar em casa meia-noite Agora Caraca, galerinha Vou lá naquelas três tours Não sei se vocês estão vendo Meu amigo Aqui tem um hospital? Aqui tem um hospital? Tem um hospital? Vou fazer um teste de Covid Pra ver se eu consigo ganhar um atestado médico De sete dias pra ficar aqui em Friburgo Curtiu, né? Curtiu, né? Daniel, obrigado pela oportunidade Sei que você vai ver o vídeo depois, certo? Obrigado também por esperar, irmão Tamo junto Pra toda a galera aí que acompanha o canal também Vocês estão fazendo isso acontecer, galera E compartilhando, né? Essa vivência Que a gente Tá vivendo Tá aí pra ser vivido, pessoal Valeu, valeu, pessoal Tamo junto Tá maluco? Aqui tem cidade de Iberavana, pô Do Rio de Janeiro Ai, cachorrinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.